Mais um vídeo de Pokémon GO e hoje eu vim dar um rolê em São Bernardo porque a grande maioria dos meus amigos e alguns dos meus inscritos ficou Ah, você tem que ir pra São Bernardo, você tem que ir pra São Bernardo, você tem que ir pra São Bernardo E aqui estou eu, olha, se não tiver nenhum Pokémon GO em adição a hackear a alma de todo mundo Também irei dar na cara de um de vocês, que eu sou desses violentos O da hora de gravar na rua assim é que as pessoas ficam me olhando, eu tô falando sozinho com a câmera Ah, eu me sinto muito artista, me olhem, aplaudam Pra quem não conhece São Bernardo, essa cidade aqui, filho, que tem pra oferecer o quê? Trânsito, chuva, eticenai, que falam que aparecem uns machope, uns growlet Ah, tem uma só pessoa vindo, vou parar porque vai que me assalta Não me assaltou, graças a Deus O Bernardo já começou a mostrar as caras, eu vou pegar porque é por ostentação Filtro solar, nunca deixem de usar filtro solar Já começo a rebater na minha Pokébola O que eu tô na cabeça pra pegar esses Zubat, hein? Errou! Eu tô com a sensação de que esse rolê vai ser muito miado, não sei porquê Mas eu já me desbloquei da minha santa casa até aqui pra pegar uns negócios Então, ó, é bom ter um Pokémon bom, senão o processo vai rolar solto contra a Niantic Por enquanto, pessoas, skates, patins, pessoas fitness e o único nerd de jogar Pokémon aqui nesse lugar Eu Não há nada a não ser Nidoran, Widow E Nidorina Dragonite, vem que eu tô te chamando Não Bom, aí, uma Nidoran aparece e eu vou pegar porque eu quero Aí já é a Pokébola Moço, só fica aí, porque eu não tô de bom humor hoje Mentira, tô sem, fica aí Fica, fica Gastei cinco Pokébolas pra pegar um Nidoran fêmea Olha, um PJ Que maravilhoso Sensacional O nome disso é ironia Velho, eu tô sentindo um cheiro de rolê miado Um cheiro tão grande de rolê miado Pachança aqui Vai ser uma bosta Como fazer um vídeo render? Saia desfilando no meio do parque Apareceu um Magmar aqui no Sightings Mas e aí, como fazer? Pra achar se a Niantic foi lá e bloqueou todos os radares Acha como? Na sorte Reza Não, não, não dá pra rezar porque o Magmar é o capeta desse jogo Se ele vem com CP666, transfere pro professor, que não é de Deus O Magmar sumiu da porcaria do Sightings Vai rolar o processo, viu? Vou ligar pro meu advogado agora Aí ele voltou pro Sightings, tá vendo? Quando você ameaça pro processo O negócio anda Saudades Radar Um Dudo, cara Um Dudo Mano, é um Dudo Tô tentando fingir entusiasmo pra ver se o vídeo rende mais Tô tentando fingir entusiasmo pra ver se o vídeo rende mais O Magmar saiu fora do Sightings E começando a ficar com fome Não tem nada perto aqui pra comer A não ser... Pessoas Acabei de descobrir que o Electrode é um dos melhores pokémons pra ir contra o Dragonite, velho Se colocar um Electrode pra lotar Ele fica pulando, velho Parece a bola de basquete Eu dei muita risada Eu vou colocar ele pra batalhar pra vocês verem Aí, velho, eu coloquei o Electrode só por curiosidade pra batalhar contra o Dragonite Cara, ele foi muito eficaz Vamos ver se ele ganha do meu... Ele põe essa bola de basquete, velho Desvia, 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 desvia Ai, mano, que da hora, velho Ele luta... Pula, viado Pula, viado Perdeu Mas foi da hora, velho Já que é pra tombar Velho, de todos os meus rolês pokémons Esse foi o pior, velho Caminho da minha casa até aqui dentro do ônibus Eu peguei pokémons mais legais do que aqui Peguei um ginásio, mas já tomaram Porque aqui tá lotado de gente jogando Apareceu lá a sombra do Magma Mas o Magma sumiu também Porque nem ele quer ficar nessa bosta deste parque Que não tem nada E aí o que eu faço pro vídeo render? Eu fico fazendo caretas Outra Nidorafêmia Que é a quarta que aparece Tô achando que isso aqui é um ninho de Nidorafêmia Mas como eu já tenho uma Nidoking Tô de boas Ela pelo menos é fofa Diferente do Zubat que aparece Já dá na minha cara a pokebola de volta Ah, meu Deus Um Nidorino Olha só Como se eu já não tivesse tipo uns oito Vou reclamar, né? Pelo menos é evoluído E é a Candy, né? É o que tem pra hoje Esse rolê miado de pokémon Meu Deus, gente Não aparece nem um Growlite, sabe? Pra dar uma animada A conclusão que tiramos de tudo isso É que aqui na verdade É ninho de pessoas Porque só tem gente Aqui pro meu Walk Dead Um Apocalipse Zumbi Tá da hora Porque os zumbis vão andar de bicicleta e skate Vão ser zumbis extreme Para Pokémon Memo Só os Pokémon Shibiu, né? Só os basicão Que é ninho mesmo de Nidorafêmia e Nidoramacho Porque é tudo que aparece aqui É Nidorafêmia de um lado Nidoramacho do outro Nidorafêmia de um lado Nidoramacho do outro E ainda é um pouco machista Porque aparece só Nidoramacho Nidorafêmia aparece menos Ou seja, é um bullying do destino comigo Um bullying daniante Olha só, gente O que apareceu aqui? Outro Nidoran Esse rolê vai ser muito miado Quanto mais eu falo com vocês através da câmera Mais as pessoas passam correndo me olhando Me sinto artista Finalmente apareceu algo de interessante, senhoras e senhores Apareceu um VUPIX Ai meu Deus, que felicidade Ai é um VUPIX Eu espero que você não fuja Se você fugir eu vou embora desse lugar Eu não sou obrigado Fica 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 De longe Mais miado que eu já fiz nesse jogo Até hoje Na história do meu canal Na história do Pokémon Muito obrigado Copacabana Feliz Ano Novo pra você também Vai segurando ai que esse vídeo ainda não acabou Você segura nessa cadeira Porque você é esse cara cheio de Ué, manda salve, manda salve, manda salve Chegou o momento Tem gente para um senhor caramba de gente pra mandar salve Tenho paciência comigo Sou só uma pessoa Mas meu coração cabe a todos vocês Fui fofo Um salve para o Vilken de Sergipe Um salve para o Moreno Freire Um salve para o Thiago Santos Um salve para o Daniel de Play É canal de videogame? Acho que é Um salve para o Pablo Rumin Burin Um salve para a Erika de São Paulo Um salve para o Eberson Meira de Embu das Artes Um salve para o David Schneider Olha só A maldição do Dragonite Fujão que você me jogou Caia aqui Obrigado pra assistir os vídeos Um salve para o Murilo de São Paulo Vulgo, o meu marido Cadê a minha aliança? E onde o senhor estava ontem a noite? Um salve para o Henrique Alves Um salve para o Zé Breja Esse nome é legal Zé Breja Um salve para o Megadroid TM Um salve para o Wesley Vibes Um salve para o Guilherme Fagundes Que assiste vários youtubers que nunca responderam ele E ele ficou muito feliz que eu respondi ele Eu respondo todas as pessoas que me comentam E quando eu não respondo é porque eu estou transando Um salve para o meu xará Wesley Menezes Um salve para a Vanessa do Pelourinho Que é filha de São Salvador E leva para conhecer o Farol da Barra E ai gente ó Um salve para o Roberto Melano De Portugal Eu estou internacional Me segura que meu avô decolou Minha carreira está subindo gente finalmente Graças a Deus E a Catarina Velasquez são as duas pessoas de Portugal que me assistem Eu sou uma ativa Olhando mais eu quero pedir desculpa para vocês por esse vídeo miado de Pokémon Go Mas eu acho que pelo menos deu para vocês darem uma risadinha Deixa ai nos comentários o que você achou Se você achou que foi muito ruim Ai espero que não Se você gostou Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Para eles verem eu passando vergonha alheia com esse vídeo bosta Se inscreva no canal se você não for inscrito Deixa ai uma receita de hambúrguer nos comentários Ative as notificações dos vídeos para você receber o próximo vídeo que eu postar Me siga em todas as redes sociais Principalmente no Snapchat Todos eles estão na descrição desse vídeo E a gente se vê na próxima no próximo vídeo Ah se você quiser um salve deixa aqui Que quando eu fizer um outro vídeo de Pokémon Go Quando eu for mandar salve de novo Eu te mando os salves que estão Nesta lista maravilhosa da minha gente que eu acabei de decubar Obrigado por assistir gente tchau